Oi, tudo bem? Eu me chamo Manuel Rosa da Silva Neto e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Aspectos no desempenho do Pacu, Piaractos mesopotâmicos, em terminação alimentados com níveis de lisina. O Pacu é um peixe de comportamento migratório. Ele é nativo da bacia dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. O que permite ele ser um peixe tropical. Algumas características atrativas desta espécie são o crescimento rápido, o hábito alimentar onívoro, o que permite ele aproveitar melhor ingredientes de origem vegetal, apresenta boa rusticidade e uma das grandes vantagens também é que é uma espécie que apresenta uma carne de excelente sabor. Em virtude disto, tem surgido sim o interesse de seu cultivo em sistemas intensivos de produção nos últimos anos. Várias pesquisas sobre a nutrição do Pacu, nas primeiras faixas de crescimento, têm sido desenvolvidas. Em busca da determinação de coeficientes de digestibilidade, da energia e da proteína de ingredientes, da avaliação do uso de fontes de energia não proteicas e até mesmo da determinação de exigência de vitamina. Entretanto, são escassos as publicações a respeito do desempenho zootécnico na fase de terminação. A lisina é um aminoácido limitante em dietas formuladas à base de milho de farol e sódio para peixes. E é um aminoácido também encontrado em maior concentração na deposição e composição dos peixes. Então, nesse contexto, há uma necessidade sim de investigar as exigências de lisina, principalmente para peixes que são cultivados em sistemas intensivos de produção, que dependem de rações mais balanceadas e que poluam menos o ambiente aquático. Dentre os objetivos, o geral foi de estimar os níveis ótimos de lisina para pacus na fase de terminação, através da técnica de diluição. E o específico foi de avaliar variáveis de desempenho e alimentação de pacus alimentados com diferentes níveis de lisina nas dietas. Este estudo foi conduzido no Centro de Aquicultura da Unesp, Campos de Jabodicabau, São Paulo. A proposta foi aprovada pelo Comitê de Ética e Uso Animal. Os peixes foram adquiridos através de uma fazenda comercial. O delineamento foi inteiramente casualizado, onde um total de 120 peixes com peso inicial médio de 854 gramas, foram distribuídos em 20 unidades experimentais de 1.000 litros, contendo 6 peixes por cada unidade experimental. Também, vale acelerar que, neste estudo, houve apenas duas biometrias, sendo a biometria inicial e a biometria final. Os peixes foram alimentados até a saciedade aparente, com a frequência alimentar de 4 vezes ao dia, sendo os horários 9, 12 horas, 14 horas e 17 horas. Duas dietas foram formuladas, sendo uma com alto teor de proteína, chamamos de concentrada, e uma outra com baixo teor de proteína, como dieta diluente. A dieta concentrada foi formulada para que a quantidade dos aminoácidos essenciais fossem superior a 1,5% da exigência, exceto para o aminoácido de estudo, que é a lisina, que foi de 1,2% da exigência. A partir daí, houve 5 diluições sequenciais, perfazendo os tratamentos. O período experimental foi de 91 dias, e os parâmetros de qualidade de água, como pH, amônia total, nitrito, oxigênio dissolvido e temperatura foram mensurados, sendo que oxigênio e temperatura foram mensurados diariamente. Na tabela 1, temos a formulação e composição química dos ingredientes das dietas de baixo teor de proteína e a dieta concentrada. Na tabela 2, temos a proporção das diluições das dietas de baixo teor de proteína com a dieta concentrada para a obtenção dos níveis de lisina neste estudo, na fase de PACU. Na tabela 3, temos a proporção química analisada das dietas experimentais contendo os níveis de lisina. Dentre os parâmetros avaliados do desempenho, temos o ganho de peso, consumo de ração, a taxa de eficiência proteica, consumo de lisina, o índice viscero somático, o índice hepato somático, o índice gordura somático e sobrevivência. Para a composição química corporal, foi avaliada a umidade, a proteína, o lipídio e as cinzas. Para a composição química corporal, foi avaliada a umidade, a proteína, o lipídio e as cinzas. Os dados obtidos neste estudo foram analisados por uma análise de variância, usando o procedimento GLM, quando significativo, foram submetidos a um teste de TUC. O software utilizado para essas análises foi o SAGE 9.4. Já nos resultados, na tabela 4, temos as variáveis de desempenho, com a composição corporal, e temos também as regressões que foram encontradas. Bem, é observado que a sobrevivência, índice de gordura visceral, índice hepato somático e índice viscero somático, não houve interação entre os níveis de lisina. Porém, peso final, ganho de peso, consumo de ração, consumo de lisina, taxa de deficiência proteica e taxa de crescimento específico, sim, houve interação à medida que acrescentou, à medida que se elevou os níveis de lisina entre os dietas. Quanto à composição corporal, a umidade, a proteína, o lipídio e as cinzas, também apresentaram respostas em função aos níveis crescentes de lisina. Estas variáveis, para o desempenho, o peso final, ganho de peso, consumo de ração, taxa de deficiência proteica e taxa de crescimento específico, somado à umidade, apresentaram um comportamento polinomial, onde foi possível determinar o ponto ótimo para estas variáveis. Entretanto, o consumo de lisina, proteína bruta, lipídio e cinzas apresentou um comportamento linear. Como conclusão, conforme os resultados obtidos, os melhores níveis de lisina dietética para a pacu na fase de terminação foram 1,97 para o consumo de ração, 2,60 para o ganho de peso, 2,55 para a taxa de crescimento específico e 2,02% para a taxa de deficiência proteica. No mais, obrigado.